Vai para as mamas do Nubê que eu vou levar essa praia E ela vai ser papapá, papapá, papapá na ticadala Bidia me toca em nós, New York, está chegando Papapá na ticadala Bidia me toca em nós, New York, está chegando É um arsenal de festa, um arsenal de bala Agora toma pai, toma, toma, chata, chora, toma, pai Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa praia E ela vai ser papapá, papapá na ticadala Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa praia E ela vai ser papapá, papapá na ticadala Bidia me toca em nós, New York, está chegando Não é um arsenal de festa, um arsenal de bala Agora toma pai, toma, toma, chata, chora, toma, pai E ela vai ser papapá, papapá na ticadala Bidia me toca em nós, New York, está chegando Bidia me toca em nós, New York, está chegando Bidia me toca em nós, New York, está chegando Vai, 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 vai lá Vai, vai, vai